Meu coração, recusa acreditar que você me abandonou Ainda digo a mim mesmo que é mentira Eu supero qualquer coisa que você queira Meu amor, mas não consigo me levantar depois de você Não esqueça de lembrar de mim E do amor que nós vivemos Ele ainda lembra você Eu te amo No coração há uma lembrança sua É só olhar pra trás Não esqueça de lembrar de mim Meu amor Na parede tem uma linda foto sua mar Embora eu tente te esquecer de alguma forma Você é o espelho da minha alma Então me tire da solidão Deixe viver mais uma vez ao seu lado Não esqueça de lembrar de mim E do amor que nós vivemos Ele ainda lembra você Eu te amo No coração há uma lembrança sua É só olhar pra trás Não esqueça de lembrar de mim Meu amor Meu amor